Você já sabe, né? Quinta-feira começa a Pecuária de Goiânia 2024. Divino tá lá? Tá lá o homem, ó. Ó, Divinão, você não arrumou um chapéu aí, não? Tá lá no meio dos nelorão aí, rapaz, é bom demais dar conta, hein? Divino tá por lá, onde ali os animais já começam a chegar. Divino! Branquinho, não tô com o chapéu ainda, mas já tô, ó, cabutinona, ó. Vim mais ou menos preparado, viu? Mas até quinta-feira eu venho com o traje completo. Branquinho, os animais já começaram a chegar, a movimentação grande aqui no Parque Agropecuário. E eu tenho um desafio pra te fazer. Branquinho, aqui são nelores, claro, né? Boi, vaca nelore, olha que bicharada bonita. Agora, quero saber se você acerta quem são os donos desses gados. Ó, é uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil. Eles não saem do meu Spotify. Quero saber se você adivinha. Olha pra cara desses bois e dessas vacas, Branquinho. Quem que é o dono? Quem são os donos? Rapaz, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. É bom que o Sidney tá mostrando a cara do boi. Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Vou dar uma dica, são do Tocantins. Henrique e Juliano, tá aí, H e J, Henrique e Juliano, boa. Ó, rapaz. Branquinho, eu vou cantar um pedaço da música e o boi vai continuar, que aí você vai saber quem que é a dupla. Ó, ah, tô valendo nada. Ixi, a minha corda é fraca. Cristo pai. São eles mesmo, Branquinho. Henrique e Juliano. Olha aqueles bichos bonitos, Branquinho. Ó, tá querendo aparecer aqui no Balanço Geral. Esse aqui, ó, tava ali pro fundo ali e já veio pra frente, ó. É aparecido, viu? Nossa, cara. Que animal maravilhoso. Lindos demais, estão aqui pra exposição. Não estão à venda. E aí eu vou conversar com o Luan aqui. O Luan tava me explicando por que que eles trazem pra exposição. Porque um bicho desse aqui, que participa de uma competição aqui, Branquinho, e vence, o valor dele de mercado aumenta demais, né não, Luan? Boa tarde. Estamos ao vivo no Balanço Geral. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente aí. Sim, a gente disputa uma competição que se chama ACNB, onde esses animais são avaliados racial, comprimento. É tipo a modelo hoje da pecuária, é o Nelore. Então, a gente avalia tudo. Comprimento, carcaça, aqui é o mais pesado. E aí o preço varia de 50 mil até 15 milhões que chegou na Exposeboa esse ano. 15 milhões? 15 milhões. Rapaz. Um desse aqui, por exemplo, lá tá custando quanto? Hoje aqui, um garrotinho desse aqui, hoje nosso aqui, é uns 100 mil reais. Parcela? Parcela. Branquinho, parcela. Você quer comprar um? A gente pechincha aqui pra você. Ô, rapaz, se Deus quiser, um dia eu ainda vou ter vários desses aí. É o meu sonho. Massa demais, rapaz. Uma raça zebuína. Branquinho, o Luan contando. Como é que funciona a competição? Na verdade, tem medição da costela, tem a questão da pelagem. Como é que é, Luan? Comprimento também, avalia. A questão do arqueamento de costela, essa lateral. O racial, tem que ser o macho, tem que ter cara de macho. A fêmea mais delicada, mais lançada. Tem isso também. Altiva, exato. Tem várias coisas que são pontos essenciais pra isso aí. Vocês quase tão passando um batom, então, na fêmea. Ah, os meninos tão preparando lá, é mais ou menos isso aí. Muita gente trabalha, né, nessa preparação, né, Luan? Inclusive, tá chegando mais um caminhão aí com alguns animais. Sim, isso aí, vamos falar assim, uma competição é tipo um desfile de moda lá da França. Então, isso aí envolve os maiores investidores do mundo, tá dentro disso aí. São pessoas que a gente nem imagina que mexe com animais e participa disso aí. Acho que é gratificante demais pra gente que estuda pra estar nisso aqui um dia. Eu confesso que eu não sabia que o Henrique Juliano mexia com gado. Eu sei, por exemplo, que o Zezé tem fazenda que tem laboratório, mexe com genética, né? Não é o caso do Henrique Juliano, ou é? Também, lá a gente tem laboratório dentro da fazenda. Tem uns amigos deles, que é o Zé Neto também, que mexe com isso aí. César Menotti também mexe. Então, são vários cantores que estão envolvidos nesse meio do Nelore. E eles entendem de gado ou eles entendem só de churrasco e de música? Ah, eles entendem dos dois. Música, eles são pioneiros, assim, vamos falar. E no Nelore também eles são, hoje, o maior leilão do Brasil, são do Henrique Juliano, né? Ô Luan, e esses animais aqui são tratados a pão de ló. A gente tá vendo que vocês estão organizando, deixando tudo limpinho. Como é que é os cuidados, a alimentação com esses bichos? É, a gente tem um nutricionista deles. Então, eles comem ração balenciada. São 22 funcionários na fazenda só pra cuidar dessa galera aí. Então, é um trabalho de muita gente, assim. A gente acaba agregando serviço pra muitas pessoas aí. Todos vocês vieram do Tocantins, é isso? Não, eu sou de Londrina, no Paraná. A gente tem gente do Maranhão, tem do Pará, tem do estado de São Paulo. É do Brasil inteiro. Tem da Bolívia também com a gente. Tem gente do mundo inteiro. Como é que tá a expectativa pra participar, então, dessas competições aí, ô Luan? Quem que vai competir aqui desses animais? Ou todo mundo vai competir? Aqui compete todos. Todos os animais que estão aqui são pra competição. A gente tem um ou outro animal que sempre é mais... Vamos falar, é o Messi do negócio, desse meio nosso, né? Sempre tem um que é o Messi. Quem que é o Messi? Eu quero mostrar ele agora. Vamos mostrar a Sidney. O Haaland aqui é o Messi do negócio. Exato. Tem um que tá lá fora, tá fazendo toalete, tá se preparando ainda também. É outro Messi do negócio. O Messi é esse terceiro aqui, é isso? Isso, esse é o Messi. Você consegue mostrar isso? É o Haaland. É o Haaland? Parece que ele é meio bravinho ou pode chegar perto? É o Haaland. Fica perto, ele é tranquilo. Como que ele chama? Haaland. Haaland. É o Messi, o Branquinho. É esse aqui, ó. Ei, deixa eu te falar. Parece que ele tá meio... Ele tem nome de jogador de futebol, é Haaland. Tem base, ele tá colocando o nome do jogador de futebol. Haaland, Haaland, né? Vai, Divino. Branquinho, os melórios lá da minha tia, esses são meio bravos, né? Os melórios da minha tia, eu tô estranhando desses aqui, tá bonzinho. Mas, ó, esse aqui tem uma cara meio... É o Messi, né? Tem que ser enjoado mesmo. Tem que ter pose mesmo. Olha lá, ó. Ô, Messi, olha lá, ó. Tá ao vivo no balanço geral. O Branquinho tá lá, ó. Querendo ver sua cara. Olha lá, ó. Ô, Messi. Rapaz, é bonito mais, né, não, Branquinho? Branquinho, igual você, Branquinho. Eita, rapaz, que coisa boa. Olha só, o Divino Rufino tá lá com o Sidney Almeida, lá na pecuária de Goiânia, começando ali os preparativos. Olha só lá do outro lado. Rapaz, tá até aparando lá, ó. Na maquininha, rapaz. Cabelinho na régua. Rapaz, o Nelore, eu já fiquei sabendo que tem nutricionista, esses aí do Henrique Juliano. O outro tava no toalete. O outro ali tá recebendo, ó. O corte até na orelhinha ali pra baixar o cabelo. Olha lá, rapaz, presta uma barbinha, ó. O outro ali na maquininha, ó. Cabelinho na régua. Ei, Divino. Os Nelore aí são muito mais cuidados que nós, hein. Barba, cabelo e bigode, é isso? Também vale muito mais que nós, né? Barba, cabelo e bigode. Bigode também. Estão passando a maquininha aí, estão fazendo aquele... É aquele corte de cria ou não? Cria. Olha isso, Branquinho. Esses animais são tratados como estrelas. Ah, e são, né? São muito especiais mesmo, né, Luan? Aqui é feito o toalete deles. Faz o pé do chifre, que a gente fala. Faz em volta do chifre deles. Faz a orelha, deixa limpinha. Pelagem. Aqui é o cabeleireiro deles aqui. O Branquinho. Quando a gente vai cortar cabelo, a gente não usa. O cabeleireiro não usa ali, o barbeiro não usa. Tesoura, a maquininha. Depois vem com a lâmina, fazendo o pezinho. Aqui é a mesma coisa. Olha aqui, tá usando aqui, ó. Uma lâmina. Pra parar aqui o pelo da orelha. Ali, ó. Já é a maquininha. Tá usando qual pente aí? Não é o zero, não. É o zero, meu irmão. Zero, irmão. Rapaz, há quanto tempo você mexe com isso, Luan? Eu mexo com isso aqui já faz 11 anos. 11 anos, formei a zootecnia e hoje só focado nisso aqui. Apaixonado por boi, por vaca. Pelo Henrique Juliano, música sertaneja, pecuária. Apaixonado pelo Nelore, né? O Zebuina, querendo ou não, mas o Nelore, especial. E a música sertaneja de Henrique Juliano, né? E vocês rodam o Brasil inteiro, apresentando esse gado aí? Fez esse ano Barretos, Uberlândia, Uberaba e agora Goiânia. Esse aqui é outro astro, né? Que você tava falando? Nossa, esse aí é o Cristiano Ronaldo. Tem o Messi e tem o Cristiano Ronaldo aqui, então, Grandinho. Tem o Rala. É mole essa seleção do Henrique Juliano? Já pensou? Olha só, rapaz, depilando ali o pé do chifre, olha, rapaz. Olha, rapando mesmo. Eita, olha lá. O meu barbeiro é o Pablo Peterson, lá no setor progresso. O Pablo não veio com a maquininha e passa na minha orelha cabeluda, não. Tô ficando velho, tá crescendo cabelo na orelha. Rapaz, você vai ficando velho, vai crescendo cabelo na orelha. Vai cair no cabelo da cabeça, vai crescendo cabelo em um monte de lugar que não precisava, inclusive na orelha. Aí, ó, o cuidado é especial, hein, menino? É o toalete. Eita, rapaz, é, e esses bois aí, né, Lore, aí, são do Henrique e Juliano Divinão. Divino Rufino tá lá na pecuária, onde quinta-feira começam as festividades. Pecuária é um negócio apaixonante, né, pessoal? É uma atividade linda demais. Olha aí que beleza. Das atividades do campo, a mais legal pra mim é a pecuária. Não tem jeito, é uma atividade trabalhosa, né, exige aí um desenvolvimento tecnológico, técnico imenso, mas é um negócio apaixonante. Divino Rufino tá lá com o Silvio Almeida. Qualquer coisa, Divino, qualquer novidade por aí, curiosidade, chama que a gente liga direto contigo aí no Parque de Exposições de Nova Vila.